A gente aqui junto com a prefeitura, junto com a ouvidoria, a gente vem há muito tempo tentando buscar uma segurança maior para os comerciantes. A Cidade Segura vem aí para atender primeiramente o centro de Santos e veio junto também com o grupo que foi formado de comerciantes através do WhatsApp e que está tendo uma resposta muito rápida da prefeitura em atender as solicitações do comerciante daquela região. A gente está confeccionando aí 5 mil cartilhas que vai ser distribuída para o comércio. Essas cartilhas dão dicas de segurança, o melhor horário para abrir, horário de remoção de lixo, horário para colocar o lixo limpo. Então é uma cartilha voltada para o comerciante que a gente está fazendo junto com a prefeitura, dando dicas aí para todo o comércio de Santos. Os guardas foram escolhidos pelos coordenadores, que já tem um perfil de rua, e eles foram capacitados durante três dias, junto com outros setores da prefeitura, outras secretarias. O primeiro atendimento será junto à população, fazer conhecido pelo comerciante, pelos funcionários, ver o local de trabalho, conhecer o perímetro que eles estiverem trabalhando e dentro das condições já acionar os outros órgãos competentes da prefeitura, fazendo um elo de ligação junto à ouvidoria. Os comerciantes estão muito empolgados com essa ideia desse projeto Cidade Segura, onde traz segurança para o consumidor estar comprando lá nas lojas do centro e com isso aqueça lá o comércio. Os guardas estão contentes porque eles vão se sentir úteis junto à população e poder auxiliar da melhor maneira possível. Os guardas estão contentes porque eles vão se sentir úteis junto à população e poder auxiliar da melhor maneira possível.